Tem que aceitar, será que não? E a gente reconhece isso A distância, a gente reconhece E pra mim tá sendo muito bacana Poder falar isso agora aqui Honra nossa, com certeza Chorão, prazer te conhecer Acho que todos que estão aqui Tu marcou a nossa geração Aí da moral, pra gente também É gratificante Porque você faz parte De uma geração Que vem consumindo a gente E vem renovando O nosso público Que é interessante Essa geração digital Obrigado aí, mano, pela força Os travessos no estúdio Da Nova Metrô, mais uma vez Honra em receber, rapaziada Turma que tá chegando agora, compartilha Sandrinho e Jessé curtindo a gente Andinho Silva, já estou na área Pra ver os meus maiores ídolos Edinho Silva Malta De São Paulo, ele é Que legal, um abraço, Edinho Maia Oliveira, pessoal chegou Pô, faz o seguinte, chegou, compartilha Chegou, compartilha Vamos levar pro Brasil inteiro Essa entrevista, inclusive Agradecer a página Pagodeando Mais de quase 2 milhões De seguidores aí Já compartilhou a nossa live E estamos aqui com o Grupo Os Travessos Chegou em Porto Alegre Hoje, rapaziada Chegaram hoje? Chegamos praticamente agora, né? A gente chegou aí umas 11 da manhã Hoje a gente tem um evento Fechado aqui, um casamento Que é um tipo de show Muito legal de se fazer Onde a gente celebra o amor E o amor entre pessoas Que curtem o nosso trabalho E a gente foi trilha sonora Da história de Amor dos Dois E poder fazer ao vivo Ali as músicas que marcaram O relacionamento É um show diferente, cara Um show muito legal de se fazer E a gente está aqui na cidade Pra isso E espero em breve voltar aqui Pra fazer um show também Pra todo o nosso público aberto Pra gente matar a saudade do público E o fã dos Travessos Que está na live Olhar e não ver o Ed Onde anda o Ed? O Ed está na passagem de som Ele está fazendo a nossa É, o Ed está lá Na nossa visita técnica Geralmente o Ed Cuida mais dessa parte Da parte técnica mesmo Do acontecimento do show Enfim Eu cuido dos arranjos Junto com ele Mas quando é muito Voltado pra parte técnica Assim mesmo O Ed costuma Acompanhar mais de perto Enquanto Eu vou fazer a mídia Ou qualquer outra coisa Nesse sentido Que legal Felipe, apresenta pra gente aí Os Travessos E o nosso amigo também Do violão aí Bom gente Aqui está com a gente O nosso músico Pedro Maia Um dos maiores violonistas do Brasil Que acompanha a gente Já tem 3 pra 4 anos E toca com a gente ao vivo Gravou com a gente Os nossos últimos trabalhos também Assina junto comigo Os arranjos dessa turnê Não é não Pedrão A gente O Pedro também Já Também é diretor musical De outros grupos De pagode também No interior de São Paulo E São Paulo Isso aí Um cara muito bom Chorão e Rodrigão A gente está muito bem acompanhado Chorão e Rodrigão Tá aí Ostra vez Vamos lá Pessoal que está chegando aí na live Compartilha Já está chegando as mensagens Já já eu vou ler Vamos lá falar de novidade Felipe Estou acompanhando aí Faz uma semana Que vocês estão lançando aí A última A última Não sei né Vamos falar desse projeto O projeto live Vem fazendo versões É A música Tarde ou cedo É isso? É Foi a última música a ser lançada Tarde ou cedo E meu querubim shopping center Cara Eu fiquei Juro pra ti Eu fiquei umas 5 vezes Acabava Eu puxava de novo Tu brincou ali Tu brincou ali Nada Brinquei nada Não brincou ali Ele brinca cara É um negócio que ele faz com a voz Ele brinca Ele viaja Ele fecha os olhos Ele vai pro É uma parada muito louca Mudou um pouco do DVD Que foi gravado aqui em Porto Alegre Parabéns Mas queria que tu falasse desse projeto Obrigado pelas palavras Então eu venho tentando Deixar cada vez mais Explícito pro nosso público O que é o OTVS Live Esse ano a sua vez Completam 25 anos de carreira E ao invés de gravarmos um DVD Cantando todas as músicas Que é o que a maioria dos artistas fazem Quando é uma data comemorativa A gente tirou o ano inteiro Pra lançar músicas Que fazem parte da nossa história Então ao invés de um lançamento só Com todas as músicas A gente pegou todas as músicas E dividiu pelo ano E agora vem a parte 4 Daqui a uma semana E a parte 5 Fecha o pacote Fecha o projeto Que passeia pela discografia dos travessos Algumas das músicas mais antigas Do nosso repertório Como Shopping Center E Tu Mandas No Meu Coração Por exemplo Quando a gente ama E as músicas mais recentes Assim como as músicas mais novas Como Nada Bem Que faz parte do OTVS Live 1 E bom E aí a gente fecha esse ano De comemorações A partir de janeiro Primeiro de janeiro Só focarmos nas músicas inéditas A próxima música de trabalho Inédita dos Travessos Já tá pronta também E a gente espera lançar Agora em janeiro É Eu vi Agora em novembro Vi vocês lá no estúdio Do Prateado Teve uma hashtag É essa o nome da música? É Me fez acreditar Isso aí Me fez acreditar Me fez acreditar Uma inédita Uma música minha Com o Rafa Brito E Marcelo Duque E pô A gente tá Eu tô muito Acredito que os caras também Tá todo mundo muito ansioso Pra poder lançá-la Mas a gente tá respeitando O nosso cronograma O nosso planejamento Que a gente já tinha estipulado É que o Prata tava com uma agenda Também meio apertada Meio curta E a gente casou As nossas agendas Pra poder gravar O quanto antes Essa música Então a gente acabou gravando Em novembro Mas já tá na agulha Pra gente lançar Agora em janeiro Se Deus quiser Tá aí Felipe Os travessos Vou deixar com vocês Fazer qualquer uma Que o pessoal que tá aqui Tá pedindo música Fica à vontade Pra apresentar pra gente aí Não sei O que vocês mandam O que a galera tá pedindo E aí O que a gente pede aí Sugestiona alguma E aí Quer fazer nada bem Vamos fazer nada bem Nada bem Então vamos lá Das novas Vamos lá Preciso te contar Que não tô nada bem Vivo te buscando No meu celular Pesquisando a sua vida Pra ver se está bem E qualquer coisa Suspeita me faz delirar A verdade é que eu ainda Gosto de você Mas me disse tantas coisas Que fez machucar De mil e uma formas De não te querer Há um milhão de fatos Que fazem lembrar Do beijo da boca e do jeito Que você sabe me acalmar Do cheiro do teu cabelo Que o travesseiro me faz lembrar Do fogo do meu desejo Que só você sabe apagar E o quanto eu te amo Do beijo da boca e do jeito Que você sabe me acalmar Do cheiro do teu cabelo Que o travesseiro me faz lembrar Do fogo do meu desejo Que só você sabe apagar E o quanto eu te amo Será que não vê O desespero que você me causa Beijar tua boca tá fazendo falta Só de pensar que não vou te abraçar Você quer me torturar Será que não vê Que sem você a vida é tão sem graça Só de pensar meu coração dispara Eu tô aqui pra te levar pra casa E você tem que aceitar Vamos bater palmas aqui Ao vivo os travessos do Estúdio Mavometor Esse tamborim aqui tá engraçado demais Tá engraçado demais Deixa eu mandar aqui Quando a gente ama o pessoal tá pedindo Letícia Ferrugem mandando um abraço pra vocês Um beijo, adoro vocês Letícia Ferrugem Um beijo, Letícia Um beijo, obrigado pelo carinho É Rádio Nova Metrô Rádio Nova Metrô Rodrigão tá aí com a gente também Hoje eu tô conhecendo aqui Deixa eu botar minha trilha Conhecendo aqui a rapaziada do Os Travessos Que a gente toca aqui direto As músicas de vocês, cara Inclusive, essas releituras Que vocês estão fazendo As versões entram no Retrô Metrô Músicas que Enfim, são Shopping Center Quando a gente ama Outros sucessos que marcaram Tem aqui também as minhas preferidas Que eu falei pra vocês Se tiver a parte 4, a parte 5 É Saudade É uma música que eu gosto muito Caraca, é saudade Tem que entrar, velho Tem que entrar Pra quem não ouviu ainda É a do Rafa Brito É essa Olha isso Tem que estar Vamos lá, vamos falar Tem que colocar Não é porque o Júnior lá tá falando Coloca essas versões Te liguei Te liguei a outra aula Pô, fiz essa música também Há bastante tempo Eu fazia parte do Bross Quando eu fiz essa música Te liguei, é tua? É minha Caramba E, poxa É aquela Ali foi o começo de tudo Ah, vou começar a escrever aí, cara Umas coisas E começam a sair umas músicas E tô nessa de escrever até hoje Feliz, assim Pelo reconhecimento Primeiro dos meus Dos meus amigos Dos travessos Que me proporcionam A liberdade de mostrar pra eles As minhas canções E muito grato também Aos outros artistas Que abraçam as minhas ideias E me dão a oportunidade De vê-los cantando As coisas que eu escrevi ali em casa Às vezes de madrugada Bem baixinho Pra não acordar a família Enfim Ou coisas que eu tinha vergonha De mostrar E que daqui a pouco Tem alguém cantando Todo mundo cantando Como é o caso de até ver você Uma música que eu tinha vergonha De mostrar Que eu achava que as pessoas Não iam entender o que o refrão É uma gargalhada Uma risada Aí o Amsterdã Um dia tava pedindo música pra mim Eu falei Dan, tem uma música aqui Mas eu acho que não é legal não O refrão é tipo O cara rindo Ah, agora fim Encontrei o amor Ele falou Pô, vou gravar essa porra Dessa música amanhã Eu falei Não, você tá de zoeira Você pode parar Você tá de zoeira Sim, ele fala Foi tipo isso Ele tem uma voz mais fina Do Dan Cara, muito legal a versão Que o Dan fez A gente posteriormente gravou Depois o Tiaguinho gravou E agora eu tô esperando Outros artistas gravarem Gravem, gente Gravem, gravem É nossa Pô, tu vê Felipe Eu te sigo Eu te acompanho Eu não sabia que Tu era próximo do Rafa Brito É, o Rafa participou Do mesmo programa que eu Que originou o Bros O Popstar E eu conheci o Rafa lá E quando o Rafa foi eliminado Foi uma das coisas que eu Um dos caras com o qual Eu mais me identifiquei Porque o Rafa Me apresentou Um universo musical Que eu desconhecia, cara Eu cresci ouvindo Sei lá Steve Wonder Gal Costa ali Uma mistureba na minha casa Michael Jackson Aí Poe Beatles E quando eu conheci O Rafa Brito O Rafa Brito veio com Brian McKnight Bosh Man Uma das coisas que eu nunca Eu não sabia nem que existia, cara Com toda humildade Eu não tinha Não só acesso Mas nunca tinha ouvido falar Sim Porque eu tocava pagode Yaxé nessa época em Brasília Então, cara Meu universo era Um pouco musical Um pouco diferente Pô, ele mudou A minha forma de enxergar a música De querer compor De querer cantar E aí Desde então A gente tem essa amizade Desde o programa, cara Você vê 2003 O Rafa é um cara Que eu admiro demais Pra mim Um dos melhores Que tem no Brasil Pra canetar e cantar Deixa eu te perguntar Jogo Pesado não é tua É só dele Jogo Pesado é dele E do Edgar do Cavaco E do Pedro Felipe Tá aí Pode sair ela aí? Bora Eita Olha aí Eu tô me sentindo Batera do Legio Urbana Com esse tamborim na mão E eu vou fazer aquela virada Hoje eu parei Para que lê suas mensagens No meu celular Só que eu já sei Que elas não vão mais chegar Me encontrei Eu não consigo Eu não consigo entender O que deu em você Pra estar tão fria Assim sem carinho Fui sincero Desde o primeiro olhar Você nunca vai poder me acusar Jogou pesado Quando mandou sua amiga Atervo ver minhas roupas E jogou pro alto Uma porção de coisas E nem quis sequer saber Me ouvir mais uma vez Mando um recado Dizendo que se eu ligasse Não me atenderia mais Pedindo culpa Porque eu a deixasse em paz Que nem quis sequer saber Olha, essa não é você Isso aí Tá aí Vamos bater palmas aqui Que isso É aula, mano Precisa entender muito Que é aula Caramba A gente tá virado, hein A gente tá virado Sem dormir Tô quase fazendo a viradinha Aqui do bater Do Legião Urbana Naquele aplicativo Vamos ver No final eu faço Tá aqui, ó Deixa o 15 horas 15 minutos Alô, metrô Especial Grande entrevista com os travistas Onde tivemos aqui Entrevista com o Grupo Bom Astral Rapaziada do Rio de Janeiro Salve aqui também E queria agradecer Grande audiência Pessoal que vai assistir Essa entrevista depois Muita gente trabalhando agora Vai assistir depois Essa entrevista Essa é a nossa ideia aqui Tudo que a gente faz A gente faz registrado com o vídeo Agradecer grande audiência E o pessoal que tá chegando E compartilhando E tem a pergunta aqui Do Edinho Malta Vamos lá Vamos pras perguntas Júnior, pergunta pra eles Se estão pensando em fazer um álbum Agora Em 2020 Ah sim, com certeza Ou vai ser single Que tem isso agora Mas é que as vezes A gente lança single por single Que no final Acaba sendo um EP A gente depois disponibiliza ele Como um EP, né Todos os singles juntos Bom, a gente com certeza Vai lançar inéditas O formato a gente não decidiu Primeiro vai sair um single Com certeza Que é a música de trabalho E... Bom, tá em aberto A gente pode depois lançar o álbum Todo de uma vez Ou depois lançar Música por música Mas eu acredito que A gente deva lançar o álbum Todo de uma vez Pra talvez fazer uma coisa Diferente do que a gente fez Nos últimos lançamentos A gente procura Tá sempre mudando E modificando também A nossa estrutura de lançamentos E é capaz que a gente Disponibilize o álbum inteiro De uma vez É porque hoje O consumo de música Que tá muito rápido, né Sim E isso acaba É bom Mas também é ruim Você perde um baita tempo Montando um planejamento Um cronograma de lançamentos E você disponibiliza o álbum inteiro Dá duas semanas O povo quer mais música Quer mais novidades É assim Aí as músicas Não dá pras músicas Ir pro show Porque não tem como cair As músicas que estão no show Pra entrar tantas músicas inéditas Novas No tempo do show Que tem um tempo Que você tem que tocar Então você colocar isso tudo Graças a Deus E graças aos nossos fãs Num show como os Travessos Que já tem sucesso pra caramba É uma equação difícil de se fazer Tá aí Tá respondido É Essa é a tendência agora Material de vídeo Material Enfim Tá fazendo agora Esse material de vídeo São vários vídeos Parabéns à produção Não sei quem é que fez a produção Não sei se foi o Nescau Mas iluminação Uma parada doida Parabéns É uma parceria dos Travessos Com a Playmix Que é uma produtora De São José dos Campos Foi uma indicação do nosso parceiro Pedro Maia Junto com o Ed Que encontraram esses caras Eles tem um trabalho Assim muito forte No gospel E quando a gente viu A fotografia E a forma de fazer deles A gente trouxe eles Pra fazer uma live Ao nosso estilo Porque tava na moda Quando a gente fez a primeira Tava na moda Esse lance de fazer live E vamos num estúdio ali Fazer um A Vera tocando E a gente falou Não cara Vamos fazer Mas vamos fazer Tem que ser diferente Tem que ser com a nossa assinatura Sim E eles entenderam Assim perfeitamente A nossa ideia De fotografia De amplitude De E as ideias Se encaixaram perfeitamente E tá aí Convido vocês a assistirem O TVS Live Parte 1 Parte 2 Parte 3 Lá tem músicas inéditas Releituras antigas E a gente ainda vai lançar Até o final do ano Mais duas partes Contando a discografia Da gente de 25 anos Então vai até a live 5 então Até a 5 3 músicas por vez Felipe Deixa eu te fazer uma pergunta Que nessa época Eu nem pensava em trabalhar em rádio Como é que surgiu a ideia Lá em 2009, 2010 De vocês fazerem o DVD Aqui no Sul E foi onde estourou A música Dividido Como é que surgiu essa ideia De vir pro Sul Cara Dividido Eu falo que é o sorrir Que eu tô te filmando Da minha época E põe Uma música que a gente Cara Não fez o trabalho Talvez que ela merecesse A gente Várias vezes ao longo dos anos Fala Como é que a gente Não trabalhou essa música direito Essa música é um canhão E você vê a força Que ela tem Como as pessoas Se identificam Com aquela música Com aquele som Com aquele arranjo Esse DVD surgiu Justamente disso Da força que essa música Começou a ganhar no Sul E a banda Simplesmente Musicalmente Renasceu naquele ano Cara A gente tava Passou por períodos De troca de escritório E planejamentos interrompidos Não gravava um disco Gravava um disco Não lançava Gravava uma música Não trabalhava E naquele disco Que tem dividido Que tem Quem não quer sou eu Tem Até ver você Tem outras músicas Foi um disco Que a gente falou Cara Na boa Não vamos fazer mais nada Que tão falando pra gente fazer A gente vai fazer do jeito que a gente quer Vamos pro estúdio O arranjo vai ser do jeito que a gente quer Vai durar quantos minutos a gente quiser A gente meteu o louco A gente tava independente naquela época Então Sem empresário Sem escritório A gente mesmo administrando A nossa carreira A gente com total liberdade Pra fazer o som Que a gente imaginou fazer E deu super certo Colocar aquelas guitarras Muito pesadas Nos refrões Colocar as músicas Pra frente mesmo Causou uma Eu acho que Aguçou a curiosidade Das pessoas Pra ouvirem os travessos Novamente Chamou a atenção De alguma maneira E o Sul foi o grande termômetro disso Então Por isso a gente escolheu Gravar aqui no Sul E em Pelotas Especificamente Porque a gente tinha um representante Que trabalhava com a gente Nessa época Que também foi um cara Que ralou Pra fazer um Um boca a boca Dessa música ali No interior do estado E Eu sou muito grato Aquele momento que a gente viveu Porque eu acho que Foi um divisor de águas Na nossa carreira E Pô Pra mim Particularmente Foi incrível É Eu acho que a palavra Que explica muito bem Isso que a gente viveu Naquela época Pra mim É O renascimento A gente tava tipo Puta O que a gente vai fazer Vamos cantar o que E aí Veio esse disco E mudou tudo Dali a gente falou É isso aqui Vamos meter o pé na porta É isso aí Muito bom Antes também Tocou aqui em Porto Alegre A música Nem Pensar Tocou muito Nem Pensar Ela já tinha sido lançada Pelo grupo Sambatriz Já E o cantor do Sambatriz Tem uma voz parecida Com a voz do Péricles Exato Gustavo Quem apresentou essa música Pra gente Foi o Lua Lafayette Que é o produtor Desse disco Que é essa música Onde essa música Não sabia É o Lua que produziu Esse disco O de 2010 É isso aí Que tem frente a frente Que tem transparente Foi o Lua Lafayette Que trouxe essa música Falou Cara vamos gravar Essa música É de um grupo lá do sul Mas Eu acho que tem tudo A ver com vocês também Mostrar um outro lado Mais samba Dos travessos Aí ó Pessoal que não Lembra Aí Foi baita som Então logo em seguida Desse CD Tem uma música Chamada Folhas Caem Gosto muito Você conhece todos Que legal Mas é verdade Eu curto muito O trabalho de vocês Folhas Caem É uma música Que o Prateado Trouxe pra gente Ele que apresentou Essa música pra gente Esse disco É um dos exemplos Esse disco A gente gravou Um baita de um disco E não trabalhou o disco E as músicas Vão ficando pra trás Depois as pessoas Não entendem Mas essa música Cara Mas a gente tem que resgatar Algumas músicas Que são importantes Que tem uma certa qualidade Que a gente não trabalhou direito E a gente tá falando aí Tranquilamente de 10 anos 10 anos Faz 12 anos Que tu tá nos travessos 2007 Fazem 14 anos 14 anos 14 anos Caramba Caramba É muito tempo É verdade Eu me paro Eu me pego pensando nisso direto Pô já tem 14 anos Cara Como é que pode Passou voando Tem várias mensagens aqui O Rashid curtindo a gente Manda um alô pra nós Administrador de grupos Os fãs dos Travessos No Facebook Mais de 43 mil 43 mil membros Rashid Tigrão Obrigado cara Obrigado pelo carinho Com a carreira dos Travessos Viu cara Deus abençoe todos vocês Obrigado É Tem que tocar Vou te levar nos shows Olha Tá vendo É uma dessas Dessas músicas aí Vai ficando pra trás Põe no show Mas as vezes não cabe No cronograma do show Ali no tempo que a gente tem Infelizmente vão ficando Músicas Mas a gente Já falou disso várias vezes Não Rodrigão De um dia fazer um Um disco Ou alguma coisa Tipo o lado B total Nunca toco em lugar nenhum Vamos tocar agora E tem né E tem né E tem cara Tem isso E tem antes do Felipe entrar Tem muito Tem muito Tem aquele CD lá Que eu gosto muito Que a foto Agora com o Chorão Aquela foto Que é num prédio E tem um helicóptero Atrás Deu mal Você deu Deu mal Essa história Desse negócio É engraçada Tem uma história Legal A gente tem uma história Legal com o Sul Aqui você perguntou A respeito De gravar o DVD Aqui Sim Desde o início Da carreira Quando em São Paulo Ainda estava Engatinhando a primeira Ou a segunda Música de trabalho Aqui o pessoal Já tinha consumido tudo Então tipo assim Quando a gente vinha pra cá Era showzão Assim sabe Tipo Pô As músicas que a gente nem imaginava Tipo vai Por exemplo Gatinha Gatinha era uma música Que a gente adorava Mas em São Paulo Não funcionava Chegava aqui no Sul A gente podia fazer o show De olho fechado Que rolava E com o Felipe Não foi diferente Com a entrada dele A gente começou A procurar Coisas novas Coisas novas Consumir Gravar CDs novos E aqui no Sul Que nem você É conhecedor De várias músicas Assim que rolava No Brasil Em algumas outras situações A gente nem Hoje eu te liguei Por exemplo A gente foi em Caxias Uma vez A música era estourada E a gente ficou assim Surpreso Porque o pessoal do Sul Ele é mais Receptivo Talvez com o nosso som Bagé E aí Daí surgiu a ideia Pô Nada mais justo também Do que a gente gravar Um DVD No Sul E aí Pelotas O nosso parceiro Na época era o Matheus Matheus Grande amigo Ele corria muito também Pra que isso acontecesse lá E ele foi Um dos grandes braços Nesse trabalho Pra que acontecesse O DVD lá E foi show de bola Se arrepende não Os shows que a gente faz Aqui em Montalegre No Sul de modo geral São diferentes Dos shows que a gente faz No restante do Brasil Temos de repertório Aqui a gente pode tocar Coisas que a gente Não toca em outras praças Porque aqui A galera conhece A fundo O nosso repertório Cobra canções Que a gente não toca Há anos E é surpreendente ver isso É revigorante ver isso Também do palco Ver as pessoas querendo Consumir a sua música E porra Eu adoro vir pra cá Que legal E aliás Os músicos Têm um carinho especial Contigo Já participou Com o Seja Clima Já participou Com o Experimenta Com certeza E eu fico lisonjeado Pra caramba De ter o reconhecimento Deles também Pra Cara Eu reconheço Isso até Essa semana Quase falei isso Nas minhas redes sociais E contei até mil Falei Ah não vou entrar nessa não Esse é o Felipe Se eu se deixar falar Eu tô ficando velho Eu tô ficando intolerante Eu tô avisando Aprender com minha mãe Mas Que assim cara Eu vim de outra praia Eu vim de outra onda E vim Pra somar Com os travessos Com o que eu sou Se fosse pra estar aqui Cantando do jeito Que quem tava aqui antes Ou imitando alguém Cara Não ia ser eu Não tem sentido Estar aqui Entendeu E Não é fácil Você fazer parte de uma banda Eu tá à frente dos vocais De uma banda Que já teve Outros vocalistas No caso o Fábio e o Rodrigo E Cara O tempo inteiro Porque aquele negócio Puta Mas Comparações Que são descabidas Tipo Cada um tem seu jeito Sua forma de cantar É outra respiração É outra métrica É outro timbre Eu não quero cantar Igual a ninguém mesmo Então eu mudo tudo Que eu quiser Porque eu não quero Fazer igual E tem a tua personalidade Entende Que às vezes É proposital Cara É pra não ficar parecido Com ninguém mesmo Porque se não Eu vou falar Pô você tá imitando Não sei quem Você entende E nisso Você é criticado Dos dois lados Tipo você não imitou Ou você não tá imitando Ninguém Assim a grosso modo Falando É muito complicado É muito complicado Isso pra mim E eu venho Nos últimos anos Relaxando mais Com relação a isso Confesso a todos vocês Mas não é fácil Porque você tá ali Pra cantar da sua maneira E tipo As pessoas gostam Ou não Cara Total Respeito a isso Mas às vezes Cobra uma parada Que não tem lógica Gente Não tem Isso sempre vai ter Total Total Eu sei Mas é que às vezes Tem dia que você tá Com ovo virado E você fala Ah gente Não agora Não é possível Que eu li isso Gente Esse cara escreveu isso Meu Mas faz parte Faz parte Faz parte da responsabilidade De estar aqui Eu entendo isso também De uma outra maneira Porque Pô Tá frente dos travessos Cara Pra mim é um sonho Eu era fã dos travessos Eu cheguei no primeiro ensaio Dos travessos Cobrando as músicas Cadê a lição de professor Vocês não tocam Lição de professor Não acredito Cadê Inconsequente Vocês não tão tocando Inconsequente Eu sou fã Cara Dos travessos Eu fui em rádio Tirar foto com os travessos Eu fui em rádio Tirar foto com os caras Vocês podem tirar uma foto Comigo Então tipo Pra mim Uma responsabilidade grande Pra caramba Estar aqui Escrever minhas músicas E os caras gostarem Pra mim é uma puta De uma felicidade E É isso gente Eu tô aqui pra somar Exatamente Isso aí sempre vai ter Não adianta né Marcos Júnior Aqui ó Marcos Júnior Ele tá pedindo Pra fazer uma entrevista Com vocês Então eu vou fazer Uma das perguntas Marcos Júnior É um grande fã De vocês Inclusive do próprio Rodrigo Ele é Quando o Rodrigo Ficou de vir aqui Acabou não vindo Ele mandou uma carta Dentro de uma caixa Pra entregar Ele é um grande fã Ele tá lá em Santa Catarina Agora Ele diz Júnior Amanhã tu vai estar com os travessos Tu faz uma pergunta pra mim Ele mandou três É Eu vou fazer uma pergunta aqui Eu queria antes disso Que tu mandasse um abraço Pro Marcos Júnior Marcos Júnior Um abraço pra você Cara Obrigado pelo carinho Com a carreira dos travessos Tá bom Como surgiu a ideia do Felipe Ir para os travessos Porque as outras duas Eu acabei já fazendo É Acho que eu vou deixar pra eles Aí Chorão Ô Rodrigão Essa história é boa A gente tava num momento Da carreira Que precisava De uma nova respiração De uma renovação Mas a princípio Cara Não tínhamos pensado Numa pessoa Tipo Vamos nesse Não Só que Fizemos um programa Do Gilberto Barros Lá Saladasse Na Band Aham Sim E Cara Infelizmente O término Do Do Bross Foi algo Que pra gente Foi interessante Porque Cara Eu vi Vários cantores Monstros Avulso Ali próximo Aí eu olhei Pros caras Falei mano Vamos Vamos dar um toque No Felipe Vamos Vamos E aí naquele programa A gente pediu pro produtor Dar um toque no Felipe Convidamos o Felipe E a princípio E a princípio Ele meteu um Tipo Não foi nada disso Se julgou Se julgou Se julgou Cara A gente convidou ele Não Legal Legal Pô Você quer Eu vou me julgar Falou beleza Não Eu vou pensar Eu vou pensar E eu respondo E já respondeu Tipo Muito rápido Aí rapaziada Acabei de pensar Que eu já tô Foi mais ou menos isso Foi mais ou menos isso Não é Não foi não É foi mais ou menos Você não piorou Você pegou leve Você pegou leve Na zoeira É que eu tava Quando o Bross acabou Eu corri pra fazer um trampo solo Porque eu precisava trampar Queria aproveitar a brecha do mercado Que ficou com a ausência do Bross E seguir minha vida Trampando com aquele gênero Que eu acho que ia ficar Em uma lacuna E aí cara Eu arrumei uns investidores Que queriam me levar Pro Rio de Janeiro Pra cantar pagode Estilo os travessos Aqui onde Eu falava Não cara Os travessos já existem Eu não vou cantar Balança Estilo os travessos Vamos fazer isso aqui Pop Pop romântico Os caras Não mano O bagulho é uma parada Tipo os travessos E aí ficou aquele negócio Meio em suspense Eu falei Ih cara Acho que eu vou cair Acho que os caras Vão me limar Aí deu no final do ano Tipo 26 de dezembro 27 de dezembro Os caras me ligaram Felipe e aí cara Como é que você tá E tal Eu falei Cara estou esperando Uma resposta de uns caras do Rio Mas não tá muito seguro Posso dar uma resposta Pra vocês daqui a uma semana Vou tentar falar com eles Aí eu desliguei o telefone Com o produtor deles Foi na cozinha de casa Lá em Brasília Falei Mãe Os caras Os travessos me ligaram Aqui convidando Pra entrar na banda E tal O que você acha Mas ela falou Você não aceitou Você tá sem banda Meu Você é fã dos caras E aí eles estavam Em São Paulo Gravando um programa De televisão na banda E aí eles falaram Vou mandar até um abraço Pra você agora Ao vivo na TV Falei Mãe eles vão mandar um abraço Ao vivo pra mim Ficamos assistindo Mandaram porra de abraço nenhum Não teve abraço nenhum Me fizeram de truque Devia ter feito Tá vendo Devia ter feito O jogo duro com vocês Tá aí mais uma história E agradecer ao Marcos Júnior Que fez essa pergunta Queria que mandasse um beijo Pra Andréia Que é fã dos travessos Manda um beijo pra Andréia Amiga da Mia Amiga da Mia Um beijo pra você Obrigado pelo carinho Com a carreira da gente Chorão, Rodrigão 2007 Eu sempre falo aqui Quando eu toco algumas músicas O Fabinho já havia falecido O Fabinho saiu dos travessos Nesse programa Tava só vocês três Ed, Chorão e Rodrigão Que vocês encontraram Filipe Me diz aí Porque na época 2006 Eu tava bem por fora Foi O Fabinho Ele saiu da banda No meio de Junho Julho Sei lá De 2006 2006 Foi isso né Chorão Não, não 2005 Vocês voltaram da África Dia 1º de janeiro De 2006 Eu entrei Exatamente Não 2005 2004 2005 O Rodrigo saiu da banda 2004 2005 A gente gravou um disco Com o Fabio Que era o Pura Mágica E a gente trabalhou Durante um ano No final do ano Do meio pro final do ano O Fabio tava com uma história De gravar CD solo Que ele queria já gravar funk Essas coisas E não combinava com os travessos Nesse meio tempo A gente já tava Pesquisando Algumas pessoas Pra Talvez Voltar Pra manter a banda O nome A gente trabalhou 10 anos Certinho Bonitinho Sucesso E aí Num desses programas O Fabio ainda estava Entendi Quando o Felipe Se apresentou antes E Inclusive O próprio Fabio Falava assim Pô Os meninos do Bró São bacanas São legais Eu gosto da voz Desse menino Era uma coisa particular Que talvez eu ache Que nunca abri isso Mas o Fabio Sempre falava muito bem Tanto dele Quanto do Oscar Dos outros meninos Mas Nesse dia O Will falou Pô O que vocês acham O Will era o nosso produtor Na época Sim E O Will da Play produtora Que a história é longa Então Tentando Me encurtar aqui o máximo Mas aí Nesse 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 inteirinho O Will Fez o convite Pro Felipe E deixou meio suspenso Porque o Fabio Tava naquele negócio Ainda de sair E tal E aí o Fabio Com uns dois meses Assim Do final do ano Ele declarou mesmo Ó Até tal data Eu vou ficar E depois eu vou fazer Meu trabalho Entendi Enfim E aí foi quando a gente Já começou Fazer o trabalho com o Felipe Inclusive a primeira música Que eu te liguei A gente gravou Num estúdio Lá no Tatuapé O Valmir Borges gravou Uma galera A gente gravou Meio que de urgência Assim E quando a música Foi pra Transcontinental Os caras adoraram a música E aí a música Tô trolar ele Algumas coisas Mas não rolou Ah Que sacanagem Filipinho Pô Do caramba Mas nunca ninguém Tinha me chamado De filipinho É tipo assim Não Muito pouco Então pra mim Ia ficar muito estranho Capaz de chamar Eu nem olhar A pessoa tá me chamando Eu não sei o que Comigo Que história Obrigado Obrigado Eu se pudesse É que o pessoal Tá virado Tem show daqui a pouco Amanhã já volta Aliás Eu já fiquei sabendo Que o voo Ele sai em duas da manhã Do apartamento Lá do hotel E vão para o aeroporto Então é correria Correria Mas eu queria Vamos dar de cara Vamos passar uma carne aí Tentar tomar um negócio Dá pra ir ficar Mais umas quatro horinhas É Queria agradecer de verdade Cara A presença de vocês aqui Vamos marcar É bom ficar assim Porque daqui um pouco A gente faz a segunda Quando eu fiquei com o Pichote Aqui Eu conversei com o Dodô Inclusive a história Do Dodô Pichote Envolve a de vocês Antes do Felipe Envolve os travessos Lá Moleque travesso Tudo Moleque travesso É Moleque travesso A mesma parada do Pichote Pouca gente sabe disso também Que o grupo já vem Rapaziada Gatinhando A gente tem um tempo de estrada É Praticamente Próximo Ou se for ao mesmo tempo E os caras falam Que a gente é gato Vocês estão falando O que vocês têm Estão comemorando 25 Só que a gente Começou junto A gente tem 30 anos Para de 25 A gente tem 25 Vocês são gatos A gente faz isso Para a idade da banda E para a nossa própria idade A gente sempre vem de bom trabalho Por exemplo 28 Fácil Tá aí 15 horas 36 minutos Deixa eu só mandar Os últimos alôs aqui Adriana Dri Vocês pensam em gravar um DVD Já falamos aqui Inclusive está saindo agora Semana passada Um projeto acústico Live Número 3 Vai sair a 4 E vai sair a 5 Isso aí Isso Gabriel Agradecer a presença do Gabriel Aqui também Troco uma ideia com o Gabriel Já faz um tempo Também agradecer É o meu sobrinho É filho do Mithio É Mithio Mentira Nepotismo dentro da banda Caraca Filho do Mithio Filho do Mithio Puta merda É a gente está velho mesmo Estou falando Vocês estão tudo com 28 anos Legal Começamos velho Começamos cedo A gente adora falar isso É que a gente começou cedo 25 anos Hein Pichote Deixa eu fazer mais uma pergunta Posso fazer mais uma perguntinha aqui É Assim ó Tá Na época Eu Júnior Belo Tinha Tinha 96 Eu tinha 10 anos 10 anos eu tinha Ih gente O povo está nem lembrando a idade demais É eu tinha 10 Eu tinha 10 Tá legal gente Eu tinha 10 Essa história Moleque Travesso E Os Travesso Moleque Travesso foi o Mithio Sim Tá Mas Nos Travessos não foi o Mithio Não Tá Eu queria que tu falasse disso Chorão Por favor Chorão entra e saia da banda toda semana Essa história é incrível Vocês tem meia horinha Cara Essa história é demais Não Eu sempre Pega um cafezinho E um cafezinho Não Meu irmão O meu irmão O Mithio Ele sempre foi o vocalista E aí ele me ensinou Me levava junto Então Eu achava que eu sempre estava Mas quem estava sempre era ele Tinha dia que eu não estava O empresário falava Não Hoje você não está Onde que é o show com ele Não Hoje você não está Passa o telefone pro seu irmão Enfim Que sacanagem Aí Fala aí Fala aí É porque assim Imagina se preparar todo Pra ir É que assim O Chorão era muito velho Pra toca do coelho E muito menino Pro moleque travesso Então ele ficava Na balança Só que o Chorão Era o Severino Era o irmão do Mithio E a gente tocava junto Na toca Só que o Chorão ainda estava Querendo jogar Irmão do Mithio O Chorão era irmão do Mithio Estava sempre junto Só que o Chorão queria jogar bola A gente estava ensaiando A gente passava lá Várias vezes O Chorão estava na rua Jogando bola com os brothers Então tipo assim O Chorão era muito menino Muito menino Pro moleque travesso E muito grande Pra toca do coelho já Então ele ficou Num período ali É Ficou num tempo ali Que não dava pra pôr no grupo Tanto que no dia do ensaio da foto O empresário levou ele Mas aí Aí ele fazia assim Ele olhava a foto Falou não O Chorão está muito pequeno Ainda pra vocês não dar O primeiro O primeiro O primeiro A primeira foto Do moleque travesso Que foi um disco Pela Sony Music O Chorão estava no ensaio da foto Fez foto e tudo Só que aí Ele era muito É Entendi Tá aí O Mithio Ele foi vocalista Do moleque travesso Cara E aí quando a gente Começou a tomar Uma proporção nacional Com a música Você e mim Aí Tivemos um problema Com o Mithio E tal Aí ele saiu E o Rodrigo Que era o violonista Ali do lado Pra não colocar um vocalista Pegar uma pessoa de fora É A gente Preferiu valorizar Quem tinha talento Dentro da banda E o Rodrigo Na época Nem cantava tão bem E tal Mas a gente apostou E inclusive É Deixa eu falar Cantava uma música No show Ele era tipo Um segunda voz Ali do vídeo Mas Aí ele assumiu Cara Os vocais E a gente E aí trocou o nome Nele E aí tivemos um problema Com o dono da marca Moleque Travesso Entendi E aí nessa época E aí a gente está aqui Que legal Não sabia Eu curto muito vocês Mas não sabia Que o Moleque Travesso Era os travessos E aí o dia E o dia que o Mítio O Mítio e o Chorão Brigaram no palco Num show No circo Você sabe da história Essa é sensacional Gente Ah Tem que ter uma Cinquenta minutos Tem que ter uma segunda parte Tem que ter uma segunda parte Dessa entrevista Vem deixar a segunda parte Vamos deixar a segunda parte O pessoal tem que descansar Mas legal cara Meu Sério Honra Uma das melhores entrevistas Que já rolou aqui Com certeza O carisma de vocês O talento de vocês A história que vocês têm Obrigado A gente aqui É fã de vocês Acho que dá pra ver Nos nossos olhos E a gente quer luz E sucesso Mais e mais e mais Escolhas boas Sempre pra vocês Pô Eu acho que em nome De todos os meninos aqui Meninos hein Vocês me agradecem A gente deseja Tudo que você desejou Pra gente em dobro Prosperidade Fico feliz de você Estar crescendo Com uma estrutura Cada vez maior E seus parceiros As pessoas que acreditam Também no seu trabalho São muitos anos Trabalhando com isso Né Junior Então Fico feliz de você Estar acreditando ainda No nosso gênero Levantando a bandeira Do nosso gênero E eu acho muito importante Na nossa ausência As rádios locais Os artistas locais Que tocam as nossas músicas Serem valorizadas Da maneira que eu acho Que você valoriza Dando espaço Pra dar entrevista Entendeu Tratando como Um cara que faz arte Sim Entendeu Não só o lance de Pô Artista Como uma coisa Talvez com essa metáfora De ser intocado Não Mas um cara que tá Produzindo arte Faz música Divertimento Entretenimento Na nossa ausência Essa galera Tá tocando os travessos Com certeza Eu tenho um baita De um respeito Por isso Porque eu fui Fui um cara Assim também Comecei assim E poxa cara Te agradeço Te desejo Luz também E mais e mais sucesso Tamo junto Parabéns pelo café É bom Todo mundo elogia O cafezinho Aqui olha Quem tá aqui Olha que coincidência A Adri É a mãe do Marcos Júnior E o Marcos Júnior Queria falar Que eu amo demais Os travessos Desde dividido Até agora E é isso aí Ele mandou Manda um abraço Pra ir pro Marcos Júnior Marcos Júnior Um abraço Obrigado Obrigado mesmo Marcos obrigado Ele era de Porto Alegre Ele agora está Em Santa Catarina Obrigado Obrigado sempre Pela companhia aqui Tem 45 mensagens Pra mim ler Eu queria agradecer Eu não vou conseguir ler todas Ah vamos ler isso aí Para com isso mesmo Adriana Adri Pergunta se eles vão gravar um DVD Já li essa Deixa eu ver Tem 40 faixas aqui Faz um disco Lá do B De 40 faixas E mesmo assim Ainda vai sobrar música Com certeza vai sobrar Com certeza Pô lição de professor Tu conhece então Felipe Conheço Adoro essa música A música é do João Júnior João Júnior de quem? E Alexandre Pires Tu vê Não existe um ao vivo dessa aí Não existe Olha Não existe pô Captei Capitou? Captei Mas você acredita que quando eu entrei Aí eu cobrei essas músicas A gente fez a turnê O show já estava pronto Quando eu entrei E o show O seguinte A turnê se chamava Discografia Os blocos de músicas Eram 5 blocos De cada música Cada música De um disco Aí um respiro Uma fala com o público Uma interação 5 músicas Cada música De um disco Não rolou muito Não era em todo lugar Que as pessoas Tinham um total conhecimento Do nosso repertório Mas era uma delícia Fazer esse show Eu já falei com isso Sobre vários produtores Também que As vezes quer botar algumas músicas Que a gente gosta Mas o público em geral Não tem conhecimento E é complicado Porque as vezes as pessoas Cobram isso da gente Na internet E a gente não tem como explicar Talvez de uma maneira mais clara Porque envolve uma série de coisas É o tempo de show Que foi contratado É o que a gente precisa mostrar A entrega que a gente tem que dar Para o nosso contratante Para o público Se identificar com o nosso show A gente fazer um show quente mesmo Ao invés de tocar algumas músicas Que talvez o povo possa não conhecer Aí o show já fica meio morno Entendeu? É uma série de coisas Que envolve montar um repertório Eu estou aprendendo ainda Mas não é fácil Não, não é fácil É muita história As vezes alguns grupos Tem que ir atrás de história Vocês tem que Tentar se alinhar Em uma hora e quinze de show É, não é fácil Eu ia pedir mais uma música Mas eu tenho que respeitar o tempo aqui O pessoal também tem que descansar Eu quero que tu mande aqui, Felipe Um abraço para o Nelsinho Costa Júnior, pede para o Felipe Mandar um abraço para mim Para minha esposa Michele E meu filho Pedro Que estamos curtindo a live E somos muito fãs dos Travessos Pô, que legal Pedro, Michele Pedro, Michele Nelsinho Costa Um abraço para todos vocês Para a família toda Tá bom? Paz, saúde E prosperidade para vocês Obrigado O Edmar O Edmar está pedindo Para te mandar um abraço Para Bagé Ah, um abraço Para toda a galera de Bagé Aí Edmar Para você Para toda a sua turma A gente adora tocar em Bagé A gente adora tocar aqui No Rio Grande do Sul É sempre um estado Muito receptivo Acolhedor com os Travessos E os shows Como eu já disse Aqui são diferentes Gente A gente se sente literalmente Em casa E fazer show em Bagé É incrível Obrigado Tá aí Maicon Porto também Diz que tu já foi Para Cardoso Moreira No Rio de Janeiro Diz que o Grupo Travessos Já estiveram lá na cidade Já estiveram lá Cardoso Moreira Cardoso Moreira Tá aí Sou fã pra caramba Manda um abraço Para mim Luan Moreira Luan Moreira Tá pedindo um abraço Luan Moreira Um abraço Luan Tá aqui Tem muita mensagem Muita, muito Não tem noção Muita mensagem Nem cheguei Eu tava brincando Quando eu falei Você ia ler Então tá Desculpa É que a gente Trabalha com zoeira aqui Pesada Obrigado 15 horas 46 minutos Eu deixei dividido Por último Mas se o pessoal Quiser curtir Tem Shopping Center Agora foi lançado Semana passada Uma versão de Shopping Center Fizemos aqui Uma grande entrevista Falamos das novidades Dos travessos Eu fiquei sabendo Que o Luan Lafayette Produziu de 2010 Eu que eu acho Que eu falei Umas 300 vezes Que foi o prateado Então não foi prateado De 2010 Foi o Luan Lafayette É, esse disco Que tem frente a frente Transparente Nem pensar Esse disco Foi produzido pelo Luan Lafayette Junto com Arnaldo Saccomani Olha isso E aí O disco que tem Quando a dor passar Que você tocou Você disse Um outro nome Eu acho Que é um outro nome Que a gente também Tinha dado pra faixa Folhas Caem Não Que é Quando a dor passar De um jeito incomum É isso aí Esse disco Quem produziu Foi o prateado Essa música é minha Inclusive Também né Vocês gravaram duas vezes Tá aí É verdade Muita história Cara Tem muita história A respeito de 2000 De 2000 a 2004 Eu me perdi ali Porque vocês lançaram O Advinha Em seguida Veio o O disco do helicóptero O disco do helicóptero Em seguida Veio o Bye Bye O Dito e Feito O Dito e Feito Mas antes disso Veio uma coletânea Millenium É uma coletânea Da Sony Eu acho Da Emai Que era todas Numa só Perfil E aí já veio Ao vivo Que foi a despedida Do Rodrigo Foi muito rápido Foi de propósito Você sabe Você tem Minha horinha Você tem Minha horinha Caramba 15 horas 48 minutos Vou pedindo aqui A saideira Peço desculpa Para o violão Aqui Com certeza Aqui na programação Toco uma produção tua Tem várias produções Aqui na grade Da programação Da Nova Metrô Tocam No mínimo 12 grupos De São Paulo 12 grupos De São Paulo E a maioria Do interior De São Paulo Também O Pedro assinou Comigo os arranjos A produção De Nada Bem De Entendi De Para Que Tá Feio As músicas Que a gente lançou Em 2018 As músicas mais recentes E os arranjos Da turnê Que a gente tá Executando Hoje em dia De 2019 É uma música Muito boa Que vocês lançaram Também em 2017 Aparentemente Aparentemente É Pedrada De quem é? É minha É tua também É mim do Gabi Ô Pedro Adora essa música A Ellen Caroline Isso Ela regravou Eu gostei também A versão dela Ela era contigo A Ellen A Ellen Caroline Era contigo Eu era diretor Legal Olha aí Tá vendo Aparentemente A gente tocou A gente gravou Essa música Num EP Eu adoro Essa música Ela é demais Eu adoro Essa música Vamos finalizar Com um dividido Lembrando Os Travessos Estão aqui Tem data já Pra vir pra Porto Alegre Gabriel? Não Pra fazer show Ao público? Ainda não Ainda não Mas logo logo Pior que tem Mas eu não posso Contar É Tem Mas eu não posso Contar gente Aguardem Tá Então tá aí Daqui a pouco Os Travessos Já vão estar de volta Hoje é um evento Fechado A gente toca Que legal falar disso Aproveitando A gente vai fazer O Réveillon Em Capão da Canoa Olha aí Tá vendo Já não ia falar Réveillon Em Capão da Canoa Na praia Pra toda a nossa galera O Réveillon De Capão da Canoa Vai ter os Travessos Esse ano Quero já deixar Todos Aberto ao público Aberto ao público Olha aí Rapaz É de sunga Meio sunga O figurino É o Marisano É aí É não Foi muito engraçado Bom que terminou Eu aqui Quer dizer Terminou Vai que os caras Me tiram Essa fase Eu tô Mas essa história Não é sensacional Filho Se arruma Que a van Tá chegando Pra pegar vocês Eu também Mamãe Eu também Ele tomava banho Quando ele vir arrumadinho Não Hoje você não vai Hoje você não tá na banda Hoje não Tá aí Vamos fazer dividido Vamos finalizar com dividido Por isso que ele é o Chorão também Pô Como não chorar desse jeito Antes era o Zangado Zangado Essa história do Zangado é boa Tem meia horinha Depois eu posso falar A gente volta Vai ficar pra próxima Essa aí É só ir Os Travessos Estúdio Nova Metró Era pra ser meia hora Estamos aqui Há 50 minutos Fazendo a entrevista Com os Travessos Muita história Vamos de som Agradecer a todos Que compartilharam Grande entrevista Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentira e egoísmo Pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás Das loucuras que faz Vai chorão Sou sempre o culpado Pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Seus interesses Vem em primeiro lugar Mas se eu te encontro E te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega madrugada O telefone toca Mas eu não atendo Bate em minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando lance a pele Coração que paga Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Vou resolver Pagar Pra ver Você mudar E chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não atendo Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando lance a pele Coração que paga Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar Pra não ver Você mudar Tá aí, os travessos Salva de palmas Finalizando a entrevista aqui Agora vamos tirar uma foto Tá aí, 15 horas e 52 minutos Obrigado, Julio Belo Obrigado, Nova Metrô Valeu, gente Tamo junto Vamos de som Seguidinha, tamo de volta Me ama